Esse é o Acapso, e nós vamos falar do caso da youtuber lá de Alagoas que foi presa. Isso, foi presa pela polícia por injúria e calúnia. Presa preventivamente com base, sabe no quê? Numa jurisprudência criada pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes chegou a dizer numa decisão dele que cabia esse tipo de recurso em caso extremo. O juiz usou essa mesma lógica e mandou prender a youtuber lá em Alagoas. Vamos entender esse caso. É um caso absurdo. E aquilo que eu digo, o que o Alexandre de Moraes e o pessoal da STF estão fazendo é muito pior do que você imagina. Não é apenas a perseguição aos bolsonaristas ou a quem quer que seja. É a destruição do Estado Democrático de Direito. É a criação de gatilhos para uso autoritário da lei, para uso autoritário da força policial, para punição na fase de inquérito de processos que leva a esse tipo de coisa. Então, ou seja, é muito pior do que a decisão do Xandão. Agora, qualquer juiz pode dar uma de Xandão. E isso um dia vai acabar caindo no colo da esquerda também, que está toda feliz com o Xandão batendo nos bolsonaristas e não sei o que lá. Presta atenção nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por menino do Rio, barbão que provoca arrepio, liberdade sufocada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só o que aconteceu aqui. A jornalista Maria Aparecida de Oliveira é uma youtuber lá em Alagoas. Ela tem um histórico de muitas críticas ao governo e até ao judiciário de Alagoas por conta daquela confusão toda da Braskem em Maceió. Para quem não sabe disso, eu já fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária. A Braskem é uma empresa química que explorava algum depósito debaixo da cidade de Maceió. E era uma exploração muito profunda, então as indicações é que não haveria impacto na superfície, só que houve impacto na superfície. Partes inteiras de Maceió estão inabitáveis agora porque a cidade simplesmente afundou devido à escavação lá da mina da Braskem naquela região. E tem uma confusão danada, um monte de processos, um monte de indenizações correndo e lógico, muita gente lá da cidade injuriada com a situação. Essa jornalista tem um canal no YouTube, por isso alguns chamam de blogueira. Ela é da esquerda, não é de direita não, ela é de esquerda e está criticando muitos juízes que na visão dela teriam cometido algum tipo de irregularidade na definição de indenizações por lá. A questão toda é a seguinte, ela teve agora um mandato de prisão cumprido. Ela foi presa na casa dela e olha só, olha o argumento que foi usado aqui. O juiz usou o argumento do Alexandre de Moraes para prender a Maria Aparecida. O juiz Jorge Leão de Omena, da 12ª Vara Criminal da Capital, baseou parte do pedido de prisão preventiva da jornalista Maria Aparecida de Oliveira em decisão proferida pelo STF Alexandre de Moraes em setembro de 2021 no caso do Alando Santos. Porque é a mesma coisa. O Alando Santos era acusado de incitação ao ódio, de injúria de formação, não sei o que lá, e mandaram prender o cara por isso, o que é um absurdo completo. Nunca houve no Brasil esse tipo de prisão dessa forma, né? Injúria calúnia de formação pode dar cadeia? Pode. Se você tiver todo o seu processo, correr até o final, no final realmente der a pena, você vai pagar aquela pena. A primeira vez que você faz isso, raramente você vai pra cadeia, porque como você é réu primário e tem uma série de benefícios na lei por ser uma pena pequena, você geralmente acaba pagando cestas básicas e coisa e tal. Mas o Alexandre de Moraes, vocês sabem como é que ele tem feito isso, ele tem feito uma coisa que era usada também na época da ditadura militar brasileira, que era a ideia de punir as pessoas com medidas cautelares na fase de inquérito penal. Então, você abre um inquérito penal e você fica eternamente investigando. Na verdade, você não tem o que investigar, porque você não tem elementos de prova contra essas pessoas. Você abre um inquérito e fica punindo as pessoas com medidas cautelares, porque em tese o juiz tem esse poder, né? Mas aquele negócio, medida cautelar, deveria ser um caso extremo, né? No entanto, quando é o interesse deles, como é um ataque ao próprio judiciário, olha só o que ele tá dizendo aqui, ó, o trecho da decisão aqui, ó. De mais a mais, cumpre a notar, na decisão do inquérito 4874, ao apreciar a representação da Polícia Federal pela decretação da prisão preventiva de Alain dos Santos, o iminente ministro Alexandre de Moraes, do STF, fez considerações que tranquilamente poderiam servir ao corrente processo. Nesse contexto, tendo sido inúteis as medidas anteriormente decretadas e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, a presente prova de existência de crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, olha que coisa, qual que é o perigo gerado? O perigo dele ofender você, dele falar coisas que te ofendem. Isso é o perigo gerado pelo cara tá livre, né? A prisão preventiva de Alain Lopes dos Santos é a única medida apta a garantir a ordem pública. Eis que o investigado continua a incorrer nas mesmas condutas investigadas, ou seja, permanece a divulgar conteúdo criminoso, criminoso no intuito de injúria, calúnia e difamação, né? Ou seja, crime de palavra, crime de opinião, por meio de redes sociais com o objetivo de atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso da polarização, gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito de poderes da república e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. Olha só, o que o Alexandre de Moraes fez aqui é um absurdo completo, porque você pode dizer que, ah, no Código de Processo Penal fala que se a pessoa realmente continuar praticando crime, você pode usar uma prisão preventiva como medida cautelar? De fato, fala. Mas a ideia disso daqui é justamente em crimes que geram penas pesadas. Se o cara tá por aí, sei lá, andando com um caminhão com gás clorídrico, ameaçando de morte as pessoas, e você multa o cara e o cara continua andando. É uma coisa séria. A qualquer momento o cara pode matar a gente com aquilo. Então, cabe isso daqui. Agora, o cara tá insultando membros do Ministério do STF. Olha só, essa ideia de que, não, se o cara estiver falando verdades ou estiver falando mentiras, o STF vai se dissolver, a ordem pública brasileira vai se dissolver, é realmente achar que a ordem pública brasileira é uma piada, né? Porque não tem como ser isso. É o que eu falo. Se a pessoa A fala uma mentira na internet, a pessoa B acredita naquela mentira da pessoa A, e com isso faz um ato de violência, o erro é da pessoa B, que acreditou naquela história. O erro é na hora de usar violência. Não existe esse tipo de coisa. Falar palavras, apenas palavras, isso não faz diferença. Quem tem muito medo disso daqui é o governo. Por quê? Porque o governo teme que essas críticas piorem a situação política das pessoas que são criticadas. O governo é uma grande máquina política. O tempo todo o cara que tá embaixo ali, querendo achar uma falha do cara de cima, pra ganhar uma posição pra subir na hierarquia. Então esse pessoal tem medo de crítica, né? Mas no final das contas, é direito do cidadão? Ué, então não pode criticar nada no Estado brasileiro? Enfim, essa decisão aqui do Alexandre de Moraes foi terrível pro Alain dos Santos. O Alain dos Santos teve que fugir do Brasil por conta disso daqui. Agora, o que acontece no final das contas? Isso é muito pior do que tá acontecendo. É muito pior do que esse caso apenas do Alain dos Santos. E o pessoal da esquerda devia estar preocupado com isso daqui, porque o que começa a acontecer é isso. Agora que virou uma justificativa válida, virou uma jurisprudência pra aplicação do CPP, agora, meu amigo, qualquer juiz pode usar isso. Se o juiz achar que você tá ofendendo aquele juiz, se você tá fazendo alguma coisa errada contra a pessoa daquele juiz, ele pode imediatamente usar isso daqui, pode mandar te prender por conta disso. É um risco pra todos nós, youtubers. É uma coisa realmente complicada isso daí. e um baque na liberdade de informação muito pior do que se fosse só o Xandão brigando com o Alain dos Santos. Repara como é que essa briga, como é que essa deterioração do aparato judicial brasileiro, esse nível baixo que o judiciário teve que abaixar pra conseguir, supostamente, na visão desse pessoal, entre aspas, salvar a democracia, o que tá fazendo, na verdade, é atrapalhar a democracia, é piorar a democracia. Se você fere os princípios básicos da democracia, pra, supostamente, salvar a democracia, você tá salvando o quê? Você já quebrou os princípios básicos da democracia? E o princípio básico da democracia é justamente o poder de questionar, o poder da manifestação, o poder da crítica e o devido processo legal, antes de tudo, nenhuma punição estatal sem devido processo legal. Infelizmente, o que a gente tá vendo é essa deterioração, esse absurdo ditatorial que tá crescendo no Brasil, não só no STF, mas agora vai todo o judiciário junto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.